E aí Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Olha só Piazada, vamos apresentar então hoje o mapa Medvedin. Medvedin é um mapa que não é baseado em lugar nenhum, é um mapa fictício, mas é um mapa show de bola, é um mapa para todas as plataformas né, PCs e consoles, saiu aí hoje no ModHub, é um mapa que ele não ocupa toda a extensão do mapa, propriamente dito né, o autor não fez em toda a extensão dele né, mas é um mapa grandinho assim, ele tem uns campos grandes né, tem relevo, tem morro, tem relevo, cara é bem legalzinho cara sabe, tem bastante coisa, vale a pena cumprir tá, mas então antes né, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal lá, se vocês não são inscritos né, e compartilha o vídeo, né, coisas, dão aquela força para nós, não custa nada e isso ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos lá ver o vídeo. aí ó, já, né, na porta da casa, como sempre, dormimos fora né, como sempre, olha aqui casa padrão, nada demais, mas tá bem decorada né, ó, tá bonitinha, tem essa cerca viva aqui, portãozinho ó, garagem com provador de roupa né, ah não, guarda-roupa né, temos o nosso topó ali também ó, a entrada principal aqui com cerca, a cerquinha bonita né, de madeira ó, aqui já sai para o, para a roça, olha ali ó, e já dá para ver que tem morro né, e a gente já mora num lugar alto ó, do jeito que eu gosto, morar num lugar alto, para ver longe, que nem meu pai falava assim né, é bom morar no alto para gente ver as tormentas vindo de longe quando vem assim, mas só vendo né, porque quando chega as tormentas em casa não é muito bom não, as tormentas que eu tô querendo dizer, as tempestades lá, porque talvez tem alguns aí que não sabe o termo aí né, né, as tempestades, aí as garagezinha, padrão do jogo né, nada demais, uma acelerada aqui, aí ó, já começamos com a New Holland, a das caixão, aqui eu acho que os porquinhos eles vão emagrecer né subindo e descendo essa ladeira aqui né acho que o intuito ia fazer engordar esses porcos não vão emagrecer aqui o que nós temos mais ó negócio do líquido as vacas aí a seda aqui tá bonita nesse tô achando bonita aqui nessa encosta desse morro aqui com aquelas árvores lá em cima daí ela acaba criando essa sombra aqui para dentro do pátio aqui fica bem bem legal só que tinha que dar uma passada de um veneno aqui né para tirar esse mato aqui no quintal de casa né fica meio feio esse escapim aqui né olha tá louco pegar uma foista uma roçada isso sim e aí aqui as vaquias tranquilo nem sobe o morro lá o que mais aqui ó aqui temos galinha e vamos colocar também tem até uma sombra para os galinhas aqui ó vamos colocar aqui para o sombra e uma sombra para os galinha aqui e o sombra e com espalha aqui tem um desenho e os galinha de milhão com um carro então o sombra vai ver com um boiço eu tenho aparece só silo padrão no jogo também nada demais é uma Vam começar a ver por cima né Na primeira vamos ver o maquinário não já tem aqui dois tratores Então é o coletadeira uma carreta nada demais ao carro a gente nem tem semelhante não tem alguma qual é a polvilizador né, em leirador, tem uma maquinária a mais pra fazer fazer silagem, né sem fadeira máquina de virar feno e tal e vamos ver aqui então o mapa propriamente dito o mapa seria maior, né, ele ainda não aproveitou tudo, ele meio que cortou uns cantos aqui, mas ele tem mapas os mapas o campo são na sua maioria retangulares né, cantos retos como vocês podem ver, mas tem alguns alguns campos com cantos redondos arredondados, enfim tem morro pra tudo quanto é lado você tem uma rodovia que cruza aqui a cidade e vai-te embora e como a gente pode ver aqui, ó, na nossa fazenda é só esse pedacinho aqui e o campo 21 aqui, ó aqui a gente tem de tudo um pouco, né e aqui por fora a gente tem as outras coisas serraria, posto ó, fiação lá em cima na saída da cidade a cidade aqui é basicamente feita só com os pontos de venda fábricas e coisaradas, né ó, comerciante de animais tal aqui é a loja, ó o loja é bem longe de casa, né no outro canto do mapa moinhos, ó tem tudo aqui e um ponto de venda lá embaixo também produtos são os básicos né, os padrões calendário padrão o que mais aqui? animais, então a gente, ó já começa com né, cavalos chiquero, galinha e vacas os contratos estão ativos e a gente não começa com nenhuma fábrica então vai ter que acabar comprando, né mas vamos lá dar aquela voada olha, ó vamos começar aqui da sede mesmo, né olha que show então a entradinha essas essas placas de concreto aqui, né ali embaixo deve um deslizamento de terra ali uma erosão tá vindo aqui do meio do mato aí, ó mas olha que show, cara olha que legal bem top, cara morrão aqui em cima a sede da fazenda a nossa roça é essa aqui, né que tá com trigo aqui grandinha já pra começo também grandinha, né e olha aí bem show, cara aqui daí você tem uma saída grande aqui atrás pra não incomodar, né o maquinário você tem um canto aqui, ó aqui com canto arredondado nada de de muita coisa e aqui você vai descendo você vai descendo campos grandes, né até até, né tem alguns que são grandinhos até aqui ó e aí dá pra menar, né esses aqui não tem não tem empecilho nenhum, né essas estradinhas tudo aqui dá pra meter o arado só tira essas árvores são poucas já faz um baita de um campo aqui aqui passa o trem só nesse cantinho aqui, né que legal ali, né a entrada passa o trem aqui você tem um ponto de venda uma serialista, né aqui mas você não consegue contratar o trem daí o trem você não tem condição de contratar ele só passa aqui mesmo pra decoração, né e aí a entrada da fazenda é aqui, ó a principal, né você já entra aqui embaixo subidinha longa mas tem acesso lá por cima também daí lá por cima daí umas estradas de terra daí, né aqui é aqueles blocos de concreto, né melhorzinho, né não tem problema com barro de sujar o carro, né imagina chegar em casa com o carro sujo colocar o carro na garagem sujar tudo piso meu Deus do céu não ia ficar louca, né ó, aqui a gente vem pra cidade já vamos dar aquela passadinha aqui na cidade que aqui nós temos diversos pontos de venda, né comerciante animais venda de instrumentos de adubo de fardos enfim, a cidade basicamente ele fez com as fábricas né mas tá bem legal essa subidinha aqui é outro acesso que a gente vai na nossa fazenda que é lá em cima naquele mato lá no fim lá já dá pra sair aqui no meio no centro da cidade a cidadezinha é bem pequena não ocupa muito espaço a maioria do mapa é é campo mesmo é roça né aí aqui aqui a gente vai pra loja aí tem uma área de reflorestamento né quem quiser trabalhar uma não tem duas áreas né segundo o que ele fala aqui três áreas de floresta e aqui a loja vou até ver se essas não que cerca-viva não vai ter né não vai ter colisão então não incomoda você sair com o maquinário grande aqui de dentro né a loja a oficina alguns campos aqui ao redor bem simples né nada demais aqui não tem decoração nenhuma e já tem os campos aqui ao redor e aqui atrás né é o fim do mundo já né o fim do mar aqui já é o fim então a gente nem tem acesso mais lá pra cima ó aqui já são os campos um pouco maiores né e aqui em cima que eu achei o mais top de você fazer uma casa né que aqui pelo menos a gente tem visão da cidade né lá nós estamos morando no alto estamos mas não tem a visão da cidade que é ali embaixo né aqui a gente dá aquela olhadinha vai querer dar aquela bandinha na cidade de noite né aquelas vartinhas só botar a cabeça pra fora da janela e ver se tá bombando lá ou não né depois pegar o trator e dar aquelas vartinhas lá né isso que é o certo né coluna que se preza vai dar a voltinha na cidade de trator tem esse negócio de pegar carro não aí ó aqui temos morros relevos campos e tudo quanto é tipo aqui é a saída da cidade eu já tenho que é a fiação né pontinho de venda bem legalzinho tá bonitinho também ó posto posto é longe posto é longe de casa cara aqui o cara tem que se precaver na hora que tá faltando combustível o cara não pode deixar entrar na reserva senão não chega no posto aqui você não tem acesso lá pra cima ele botou colisão aqui então esse morro ali você não vai é só aqui tá no limite das roças mesmo e olha que show bastante campo né bastante 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 aqui no meio serraria bem centralizado pra não ter problema né e agora aqui a gente já tá voltando pra nossa fazenda tem linha de celular e aqui a gente já tá voltando pra nossa fazenda aí que top então é essa aí né o Medvedin que show né pesado agora tá saindo bastante mapa né pra todas as plataformas né pra consoles aí coisa tá saindo bastante né ainda não é exatamente o que o que vocês querem né vocês gostariam mais mapa brasileiro né óbvio né eu também gostaria mas mas tá vindo né pesado tá vindo são apenas o que cinco meses aí de jogo né estamos indo pro sexto mês de de farming né 22 então tá vindo pesado tá vindo te acalme te acalme olha só vamos vamos curtindo o que a gente tem aqui que vai vir mais não se preocupe vai vir mais mas é isso aí então né o que eu tinha que apresentar era isso aqui né do mapa vou ficando por aqui né não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal né compartilhar o vídeo dar aquele like né dá aquela força pra nós lá beleza pesada então aquele abraço pesada até o próximo vídeo fui